Recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. Prefeito, já se chama de prefeito, né? Vai estar uma aposta em janeiro, mas já é o prefeito eleito. Boa tarde. Boa tarde, uma alegria estar aqui junto com você, junto com toda a sua audiência. Agora, prefeito, passou campanha, baixar as armas e o senhor está com um problemão pela frente, né? Acerto. Eu fui treinado para isso, eu tenho 52 anos que eu faço gestão e quem faz gestão só faz gestão de problema. Não tem gestão de alegria, gestão é de problema. Então, nós vamos pegar Goiânia, ter muita atenção com a nossa cidade, já estamos aí, montamos uma equipe de transição e já vamos começar a trabalhar amanhã, inclusive estaremos com o prefeito amanhã também. E vamos começar, montamos uma equipe até maior, normalmente a equipe tem 3, 4 pessoas. Nós estamos montando uma de 12 a 14 pessoas, para que nós possamos olhar área por área e já criar planos de trabalho. E para começar dia 2 de janeiro, né? Dia 1º é aposta e no dia 2 começar trabalhando muito. Agora, qual vai ser esse foco? Vai ser uma equipe mais técnica, mais política? Porque os dois lados aí precisam de muita atenção, né? Bom, atenção política é o prefeito que vai dar. Nós vamos trabalhar a parte política, eu tenho uma convivência muito boa com vereadores, nós vamos estar trabalhando em conjunto com eles. Já expliquei para eles o tamanho do problema da cidade, eles sabem. E, logicamente, nós teremos que fazer uma redução na prefeitura, no tamanho, no número de secretarias e cargos, nós teremos que fazer uma redução. Mas isso daí é uma coisa temporária para nós tirarmos aí esse sufoco que Goiânia passa. Mas nós também iremos fazer uma análise de alguns locais que nós queremos começar a trabalhar muito forte. É o caso da saúde, que tem muito problema, o trânsito, o problema da Comurg, o IMAS, que nós queremos colocar para funcionar até fevereiro, atendendo novamente os servidores. Tem muita coisa e então nós fizemos várias equipes para trabalhar cada assunto desse daí, para nós podermos dissecar bem o assunto. E eu vou trabalhar pessoalmente em toda essa transição. Prefeito, a gente tem aí, pela primeira vez em quase 40 anos, o governador elege o prefeito da capital. O senhor foi eleito aí depois de 30, quase 40 anos que isso não acontecia. O governador Ronaldo Caiado também conseguiu eleger, apoiar, Fernando Peloso, de Senador Canedo, o Mário de Trindade, o Leandro Aparecida e vários outros prefeitos aqui da região. Agora, isso vai ajudar, já que um problema muito sério era discutir Goiânia separada das outras cidades. Esse apoio do governador vai facilitar essa parceria dos prefeitos para a gente pensar como Goiânia é uma cidade condurbada com todos os municípios em volta? Não tenha dúvida. A grande vantagem que nós temos, Eloares, é o seguinte, todos esses prefeitos são amigos. O Leandro, principalmente, nós fomos três mandatos juntos, deputados federais, trabalhamos muito juntos, então nós nos conhecemos, nós vamos fazer planos juntos, tem muita coisa, nós temos 26,6 quilômetros de fronteira aqui, que é uma divisão de uma rua entre uma cidade e outra. A divisa do município é desse tamanho. Então, tem muitas coisas que você pode ir ajustando para que... Você tem lugar que tem duas escolas perto, outras que você tem postos de saúde, está faltando aqui, então nós vamos fazer muita coisa junto. E com a região metropolitana, da mesma forma. Então, o Peloso, o Marden, o pessoal, o Leandro, de uma maneira geral, nós iremos trabalhar aí de uma forma bem, logicamente, Goiânia, parecida, que são as maiores, vão dando o tom, mas nós vamos trabalhar de uma forma muito unida. Eu acho que vai ser muito bom esse próximo mandato para os prefeitos e para a população. Como o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, a senhora esteve ali na frente de projetos sociais do Sistema S. Até que ponto isso vai ajudar o senhor, nesse momento, de conhecer Goiânia e conhecer onde estão os problemas e onde o social pode chegar ali? É, não tenha dúvida. Isso aí nós vamos estar muito ligado ao governador, o Ronaldo Caiado, a dona Gracinha, os programas sociais que Goiás hoje tem, que são muito fortes, reconhecidos aí nacionalmente. E isso daí será um trabalho bem conjunto que nós faremos aí com o governo do Ronaldo Caiado, que, aliás, foi aí imprescindível na nossa vitória, esse apoio do governador. Na verdade, ele que me inventou de candidato, foi me buscar lá, porque precisava de um gestor, ele acertou, a população acreditou nisso, e nós vamos fazer um trabalho muito bem feito, mas muita coisa em conjunto com o governo. A minha gestão na FIEG ajudou sim, eu tenho um conhecimento grande hoje, onde estão as instituições, os problemas, questões que nós podemos resolver. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que muitas pessoas também fazem, né? Gostaria de fazer também. O senhor estava fora da política há muito tempo. Como é que foi voltar para a política agora, no momento de redes sociais, no momento em que muitas pessoas estão mais encenando para tirar um trechinho, para causar e lacrar na internet, do que propriamente para discutir problema? Luiz, foi um horror. Foi um horror. Eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para essa quantidade de maldade que foi feita com a gente, nossas equipes não estavam preparadas. Foi um negócio assim que eu nunca tinha vivido isso. A última campanha que eu fiz tem 14 anos, não tinha essa lacração pela internet. Mas eles usaram e abusaram a rede que o 22 tem no Brasil inteiro para disparar. É uma coisa fantástica. Nós recebemos, quando a gente pesquisava, tinha gente no Amapá, do Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Tinha de todo lado. É uma rede muito forte e isso daí nos prejudicou muito. Mas, como nós temos uma vida ilibada, tranquila, eu nunca fui condenado a nada. Então, nós passamos muita chateação, vamos dizer assim. Aí, a nossa militância por si começou a responder, começou a funcionar. Mas nós não tínhamos, foi uma campanha completamente fora de tudo que eu conhecia. E o que o servidor público, o que os moradores de Goiânia podem esperar? Vamos imaginar aqui o senhor, voltando aqui ao balanço geral, seis meses depois, na meio de junho, julho do ano que vem, fazendo um balanço dos primeiros seis meses. O que a gente pode colocar na nossa cabeça que o senhor vai estar falando de Goiânia? Bom, você que vai falar para mim assim, fala, Sandro, melhorou muito. Tenho certeza que você vai falar isso para mim. Nós vamos melhorar muito a área da saúde, vai ser prioridade nossa. Nós vamos melhorar essa parte de creche. Logo, nós já começamos, antes até do primeiro turno, nós começamos a consultar onde tinham vagas em creche. Nós já temos aí cadastrada em torno de 7.100 pessoas que têm disponibilidade de vagas. Então, nós vamos consolidar agora, com a ajuda aí do projeto do prefeito Rogério Cruz. O prefeito Rogério Cruz é uma pessoa que é amável com a gente, uma pessoa muito boa, eu gosto muito do Rogério. E ele vai, certamente, facilitar para que nós possamos já adiantar alguns convênios e começar a caminhar. E a partir do dia 2 de janeiro, efetivamente, nós estamos colocando. Eu quero ver se nós colocamos 9 mil crianças nessas creches até que a gente consiga construir o CIMEIS. Ou que o CIMEIS sirva para o crescimento, vamos dizer, que pode existir aí de uma demanda maior. Mas nós vamos colocar isso aí para funcionar. Trânsito, em 100 primeiros dias, nós vamos fazer esse trânsito andar bastante. Então, também, nós já temos uma equipe que está estudando já há dois meses a cidade. E agora nós faremos o restante do plano para, quando entrar dia 2, já começar a funcionar. Ou, de repente, se o Rogério deixar, nós começamos a implantar até antes, ainda no mandato dele. Eu acho que Goiânia não pode esperar. Então, vai esperar um cara que... Goiânia vai ter um cara que tem pressa. Prefeito, a gente já viu isso em algumas regiões do Brasil, em pouquíssimos casos. Mas já aconteceu isso, né? De o futuro secretário já começar a atuar junto com o atual. Essa equipe de transição que o senhor está montando, já está montando já para conhecer os problemas? Ou já entra com aquele espírito de, ao invés de ficar vasculhando o passado, olhar para frente? Não, olhar para frente. O vasculhar o passado, ele só serve para que nós possamos não cometer os erros ou nós conhecermos aonde nós estamos pisando. Mas a nossa visão é olhar para frente. Se alguém tem que vasculhar o passado, é o tribunal de contas, esse tipo de gente. Nós vamos olhar para frente, ver onde nós podemos arrumar, colocar a nossa forma de fazer gerência. Nós vamos, como eu disse, vamos ter que enxugar Goiânia, enxugar a máquina, dar eficiência a ela. Então, em todas as áreas da equipe de transição, não serão os secretários que nós iremos nomear para frente. Serão pessoas que irão ajudar-nos na transição. Aí depois, conforme sabemos como que é a transição, não adianta eu, por exemplo, saúde. Eu acho que o problema de saúde é gestão. Então, eu preciso muito mais de um gestor do que talvez um médico. Agora, se for um médico gestor, melhor ainda. Mas eu quero detectar se esse realmente é o problema. Na parte financeira, o que é o nosso problema? É a arrecadação ou é o melhor uso do dinheiro? São personagens diferentes, são perfis diferentes. Então, eu quero primeiro saber como é que é o problema para saber quem que nós vamos colocar no lugar. Durante a campanha, o senhor bateu muito na tecla da experiência, né? O eleitor, o senhor sugeria para te escolher justamente pela questão de experiência. E até que ponto essa sua experiência como empresário, político, por vários mandatos aí, deputados, numa hora dessa que Goiânia está passando por dificuldades, vai ter vantagem ou não em relação a outros homens que estavam postulando aí? Vai ter muita vantagem, não tenha dúvida. Eu olho para o problema, eu sei como é que eu vou resolvê-lo. Você vai ver no decorrer do mandato como isso aí faz a diferença. Eu agradeço aí principalmente as mulheres que acreditaram no nosso projeto, até porque, Luana, no final do dia, a mãe quer saber qual que é o prefeito, não é se ele é da tendência A, tendência B. Ela quer saber qual o prefeito que tem condição de pôr o posto de saúde aberto quando ela precisa, ter médico, ter remédio, o trânsito andar. Então tudo isso daí são coisas que a população acreditou. Você vai ver ao longo do período que uma boa gestão muda a cidade. Nós tivemos aí, o prefeito Rogério Cruz teve muitos problemas com a Câmara Municipal, né? Uma espécie de queda de braço que todo mundo, isso era visível, não precisa nem tentar esconder isso. De que forma o senhor vai lidar com a Câmara Municipal para que muitas vezes aqueles vereadores que gostam de lacrar, deixe o senhor trabalhar? Eu convivo muito com vereadores, eu tenho uma experiência grande política, eu tenho mais de 20 anos no governo do Temer, eu que coordenei toda a formação do governo, então eu conheço bem, trabalhei com senadores, com deputados, um grande número e conheço os vereadores, me ajudaram na campanha, todos são amigos e eles vão entender. Já falei, ó, primeiro ano vocês esquecem, primeiro ano nós temos que todo mundo dar as mãos e trabalhar e segurar no fio desencapado para arrumar a Goiânia, nós temos que fazer isso. E estão todos dispostos, eu tenho um bom diálogo com eles, eu não vou ter problema com o vereador. Depois o vereador vai vir atendido, o seu bairro vai estar iluminado, o seu bairro, o seu saúde vai estar funcionando, tem remédios, tem isso, tem aquilo, a população fica satisfeita com o vereador também. Ele precisa de uma cirurgia, nós vamos ter. Então tudo isso daí são coisas que o vereador também faz um despacho, ele não deixa de ser um despachante. Agora, os vereadores vão ter uma importância muito grande, no dia 2 de janeiro nós vamos ter um pacotaço lá de coisa para provar, para que a gente possa dar essa visão nova no município e ter condições de agilizar uma série de coisas, nós vamos precisar da Câmara Municipal nos ajudar. Nós temos uma bancada boa, eu tenho certeza, inclusive os que estão na oposição, que tiveram na oposição em algum momento, estarão nos ajudando também em muitas matérias, tem outras que não, mas em muitas matérias estarão nos ajudando, porque é para o bem da cidade. Prefeito, a gente teve aí durante a campanha, o seu principal adversário agora no segundo turno, colocando o apoio de petistas, a sua campanha, como se fosse, o PT fosse um câncer e o senhor não pudesse nem aproximar. Até que ponto isso, a sua proximidade com alguns petistas aqui, vão te ajudar a conseguir dinheiro lá no governo federal para a Goiânia? O que fez ganhar a campanha é que eu sou uma pessoa de centro-direita, o extrema-direita não vai ganhar, você viu aqui em Goiânia, o candidato adversário virou com 31 e eu 27, no dia seguinte da eleição eu tinha 48 e ele tinha 36, entende? Então, por quê? Porque é extremista, o extremismo não vai se, se a extrema-direita continuar insistindo nisso, você viu no Brasil inteiro, eles perderam praticamente, Brasil inteiro. Então, nós temos que ter candidatos que sejam equilibrados, esse equilíbrio vai me ajudar a poder chegar em Brasília, conversar com o pessoal do PT, eu tenho um bom relacionamento com todos os partidos, inclusive com o PT, com a Adriana, tem um relacionamento excelente, ela gosta muito de Goiânia, então tenho certeza que ela vai ajudar muito o Goiânia também. E assim, governo Lula, eu fui líder do PL na época que o Zé Alencar era vice-presidente do Lula, então nós temos uma ligação para buscar dinheiro, eu conheço muito Brasília, entende? Então, eu tenho certeza que nós vamos ter aí um bom trânsito, a nossa bancada vai ajudar muito, todos os partidos. Goiânia precisa de ajuda de todos, nós não vamos perder um centavo de emendas, nós já estamos pedindo para eles colocarem nesse orçamento uma empresa, emendas de bancada e tal, para nós podermos andar com o Goiânia. Então, eu tenho a certeza que isso daí, essa posição de centro nosso, centro-direita, vai nos ajudar muito. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem votou no senhor e também quem não votou. Bom, a mensagem é uma gratidão a todos que votaram, acreditaram no nosso projeto e muito obrigado e também dizer a todos que a partir de hoje eu sou prefeito de Goiânia, então como prefeito de Goiânia eleito, eu sou de todos os goianienses, então não importa para mim quem votou, quem não votou mais, nós vamos trabalhar com todo mundo, nós temos senadores que estavam do outro lado e que gostam de Goiânia também, nós vamos procurá-los como os deputados, como os deputados estaduais e os vereadores, vamos fazer uma grande marcha por Goiânia, eu tenho certeza que eu vou conseguir capitanear isso. Então, muito obrigado Goiânia por acreditar no nosso projeto e vocês vão ver que um bom gestor vai fazer a diferença na cidade. Obrigado. Agradeço, Sando Mabel, prefeito eleito de Goiânia e desejo boa sorte porque o seu sucesso é o sucesso e o bem-estar da população de Goiânia, não é de um partido ou de outro. O seu sucesso, a sua vitória à frente da prefeitura significa que o povo de Goiânia vai estar em boas condições. Então, prefeito, boa sorte. Obrigado, Lorales. E o que tiver correto a gente vai criticar, o que tiver errado eu sou especialista em cobrar. Obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.